Nona Turma de Direito do ITPAC, apresenta O rote das maravilhas é a nova sensação E pra que já começa a chama, Carol do Puposão Corabunda no chão, vai, corabunda no chão, vai Corabunda no chão, vai A pedido dos novinhos, ela vem representando Vem da Isa, maravilha, bum 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 bum, girando Bum bum bum, girando, bum bum bum, girando A Lia no aquecimento, ela vai te hipnotizando Vem da Lia, maravilha, deslizando, deslizando, deslizando As irmãs metralha vem lançando um jeito novo Fica de perna pro alto Paixona de 20 de oito Paixona de 20 de oito O bonde das maravilhas é a nova sensação E pra que já começa a chama, Carol do Puposão Corabunda no chão, vai, corabunda no chão, vai Corabunda no chão, vai A pedido dos novinhos, ela vem representando Vem da Isa, maravilha, bum 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 bum, girando Bum bum bum, girando, bum bum bum, girando A Lia no aquecimento, ela vai te hipnotizando Vem da Lia, maravilha, deslizando, deslizando, deslizando As irmãs metralha vem lançando um jeito novo Fica de perna pro alto Paixona de 20 de oito Paixona de 20 de oito Super Calouro, você revoluciona seu mundo Pупosão E aí